Música Rapaziada, tá tudo bem aí? Feriado, rapaz! E hoje, sexta-feira, feriado. Dá uma olhadinha. Você trabalhando aqui, o que é? Tem que trabalhar, né? Chefe, tem que trabalhar? Trabalhar. Ganhar mais por isso, não? No meu caso, não. Mas a gente vem com bastante felicidade aí. Se for acordar cedo, né? Esse é o nosso Caio, que tá aqui pra gente começar o programa juntos. O nosso SBT Esporte Feriadão. O pessoal que tá vendo a gente, tá fazendo o que uma hora dessa aí? Ah, deve ter almoçado agora. Churrasquinho, né? Churrasquinho, né? Tá no churrasco aí. Deve estar dando aquela esquentada no pebolinha ali, né? É, isso, no churrasquinho, tá todo mundo de boa. Bom, galera, amanhã nós vamos ter o clássico entre São Paulo e Santos. Ou Santos e São Paulo, porque o jogo é na Vila. Os dois estão vivendo momentos distintos na temporada. E nós vamos dar uma olhadinha aqui, já, já, como é que eles estão se preparando pro jogo de amanhã. Ah, tem seleção principal, daqui a pouquinho, hein, Caio? Já, já. Daqui a pouquinho, rapaz. O Brasil joga contra a Argentina. E quando joga contra a Argentina, olha, não tá valendo nada, mas a gente tá torcendo pra ganhar, né? Ninguém... Você gosta de defender pra Argentina? É clássico, né? É clássico. Tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar. Tem que ganhar o jogo. Não tem disco, o México, ou quem quiser. Tem o Sub-17 na final da Copa do Mundo. Olha só, rapaz. Nosso time foi bem, hein? Tá voando. Tá voando, molecada, tá voando. Que molecada. Voando muito. Boa de bola. E tem uma matéria, aí eu chamo a sua atenção, muito legal, com grandes feras do rádio. E aí, nessa matéria, nós não vamos falar agora, vamos deixar... Como é que é? Segurar aqui um pouco de urgência, né? Fazer uma suspense. Suspense. Deu uma surpresa especial pra você. Tudo isso e muito mais o nosso programa que está começando agora. Carlos Hernandes, tô de boa hoje, não tô trabalhando e quero participar do programa. Rapaz, o que você tá fazendo? Manda já seu WhatsApp pra cá. 18-991-4378-91. Tá bom? Então, o Caio tá aqui do meu lado. Ô, Caio, vou dar uma espiadinha, porque Santos e São Paulo jogam amanhã. O jogo vai ser na Vila Belmiro, às 5 da tarde. Então, nós vamos começar falando sobre o Peixe. O São Paulo tem feito mistério e o Thaylson falou agora há pouco com a imprensa. Ele não confirmou se joga, mas tem expectativa de marcar o seu primeiro gol em Clássicos. Vamos ouvi-lo. Se eu for relacionado, tal, como titular, será o meu terceiro Clássico. Muito feliz com isso, mas se eu tenho a oportunidade, sim, pretendo marcar o gol, sim. Mas jogar em casa, com a torcida apoiando, é totalmente diferente, né? Isso ajuda bastante, dá uma energia diferente pra equipe e pro jogador. Ainda não dá pra saber se vai sair jogando ou não, né? Porque, como vocês sabem, o professor, ele deixa pra escalar mesmo no dia, tal. Então, a gente não sabe. Mas, como você falou, tem jogadores também muito qualificados na posição. Tem eu, tem o Lucas Venuto, que vem trabalhando forte também. Então, eu tô pra fazer a minha parte, né? Se tem a oportunidade, é aproveitar. Ah, rapaz. Ele fala bem, né? Fala bem, né? Ele tá começando a carreira. Personalidade. Personalidade. Falando com humildade. Sim. Ele disse, tem eu, tem o Lucas Venuto também, que é outro menino que tá bem. Agora, a chance dele jogar, Caio, eu acho que é muita. Porque Soteudo não vai jogar. Soteudo tá servindo a seleção dele. O Délio Gonzales também não está. Então, eu acredito que a chance é pro Taílson, né? Eu acho que tem a possibilidade dele jogar sim, né? O Santos é um time que, eu acho que perde bastante sem o Soteudo pro clássico. O Soteudo era um cara que, realmente, ele tava fazendo a diferença, sendo aquele camisa 10, que era o cara que pedia a bola, chamava a responsabilidade. Apesar do tamanho, de ser bem baixinho, né? Ele tinha muita autoridade e liderança no time do Santos. Você vê, realmente, ele chamando o jogo e decidindo. Contra o Goiás, tá louco, jogou muita bola. Então, eu vejo o Santos, assim, como favorito pro jogo. Acho que não tira o favoritismo do jogo, a falta do Soteudo. E o Taílson pode ser a opção. É muito bom jogador o Taílson. Acho que tem que ter calma com ele, ainda tem que estar surgindo, tá saindo da base agora, relacionado pro profissional em alguns jogos. Mas é muito bom jogador ter autoridade. Eu acho que a personalidade, pela entrevista, fala por si só, né? Acho que tem chance de ser titular do Santos daqui a pouco tempo, daqui a poucos meses. É, eu também acho. E acho que tem que apostar no Taílson. Até porque o resultado, ele não interessa muito pros dois times, viu? Até pro São Paulo, porque o São Paulo, pra chegar lá, tá complicado. É, precisa sonhar, né? É, precisa sonhar, lógico. Mas não tá fácil pro São Paulo chegar. Não tá fácil. E pro Santos, praticamente, terceiro ou quarto lugar... O Santos já tá na Libertadores, né? Já tá na Libertadores. Eu acho que esse jogo é muito importante pro São Paulo, né? A gente vai comentar depois, mas pro São Paulo, acho que vale muito mais do que pro Santos, se a gente for olhar na tabela. O São Paulo ainda pensa, e eu acho que até faz parte do planejamento do São Paulo pro ano que vem, pelo menos disputar pré-Libertadores. O São Paulo precisa conseguir essa vaga, porque vem sofrendo muitos problemas, tanto interno quanto nos campeonatos que vem disputando, né? Não tá conseguindo chegar em nenhum. Então, precisa da vaga pra pré-Libertadores ou pré-Libertadores. Concordo. É muito mais importante a vitória pro São Paulo do que pro Santos, né? Em termos de pontuação. Mas agora nós vamos falar do visitante, de como o São Paulo vai estar se preparando pra jogar esse clássico. Olha, Daniel Alves e Juan Fran devem votar. O Antônio está fora, por suspensão. O time titular, Caio, deve ser formado por Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Aí o Juscelê no meio, Juscelê, Tietê, Daniel Alves e Igor Gomes. Vitor Bueno e Pablo. São Paulo está na quinta colocação, tem 52 pontos, não consegue engrenar no campeonato. Tem chance de chegar na Libertadores? Lógico que tem. Mas não pode ter estabilidade, senão não vai conseguir chegar. É, o São Paulo tá nessa posição no campeonato hoje, né? É assim, meio que cambaleando, né? Sofrendo umas derrotas que não poderia sofrer. Eu acredito que estaria até brigando com o Santos ali perto da terceira colocação, se não tivesse empatado tantos jogos e perdido alguns jogos que não precisava. Acho que o jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, fala por si só, porque foi um jogo que o São Paulo conseguiu segurar, segurar, segurar e tomou o gol no finalzinho. Essas derrotas, assim, doem muito, né? E realmente são três pontos que você perde ali. Um que seria conquistado com empate, mas você perdeu três. Porque foi uma falha do Volpi mesmo, ele assumiu. Mas eu vejo o São Paulo com essa relação. O Daniel Alves, eu acho, precisa jogar bola. O Pato precisa jogar bola. O Antônio, eu acho que tem todos os jogadores do São Paulo nesse momento que estão devendo futebol pra sua torcida. E o Pato, Hernandes, o último gol que ele marcou pelo São Paulo foi justamente contra o Santos, naquela vitória do São Paulo, há três meses atrás. Foi o jogo que ele mais apareceu. Foi o jogo que ele mais apareceu. Acabou fazendo alguns lances bonitos. Um espetáculo e tal, ele foi muito bem. É um jogador que está devendo muito pra torcida. Agora, tem um detalhe desse clássico também. O pessoal que está em casa sabe disso. São Paulo é um técnico que joga ofensivo, todo mundo já sabe. E Fernando Diniz também é dessa escola. Então, se a gente entender que os dois jogam pra frente, eu não acredito que esse seja um clássico pra 0x0. Ah, não. Eu acho que vai ter gol. Eu acho que tem gol, sim. Principalmente que é na Vila, né? Um campo um pouco mais curto, mais alçapão, mais pressão de torcida. Então, eu acho que o São Paulo... Mas acho que o São Paulo não vai jogar pra frente, como tem jogado em alguns jogos, principalmente no Morumbi. Acho que o São Paulo vai esperar um pouco pra ver qual vai ser o jogo do São Paoli. E, por outro lado, o Santos, ele é um time que não perde o ritmo, né? Ele está ganhando o jogo e ele está indo buscando o gol a todo momento. Acho que é uma marca desse Santos de 2019. É um time que não desiste do gol, mesmo quando está ganhando. A maioria dos times fazem 2x0, 3x0, o que seja, e tira um pouco o pé. O Santos não. O Santos continua. Então, jogando na Vila, o São Paulo vai ter que ter cuidado. É isso aí. Jogaça amanhã. Santos e São Paulo na Vila Belmeiro. E o Brasil, hein? Daqui a pouquinho, rapaz. O jogo começa às 2h da tarde. O Brasil vai enfrentar a Argentina lá em Riad, na Arábia Saudita. Tite não confirmou o time titular e também não deu pistas de quem vai entrar no lugar de Neymar. Vamos dar uma espiada? É um jogo especial na história do futebol nacional, do futebol internacional. A grandeza do clássico, talvez o próprio nome o diga, super clássico. Tu pega duas seleções com história, com títulos. Ela é muito forte, o jogo é muito forte. Então, ele tem toda uma dimensão de espetáculo, mas ele é, sim, um campeonato à parte. Ele é, sim, um enfrentamento de alto nível. Ele tem a competição, tem a qualidade, tem a história toda que o Super Clássico traz. O time está escalado, mas eu não vou definir. Não adianta eu ficar enrolando com vocês e lhes dizer. Não vou definir, vou trazer essa situação para o jogo. É, dizendo aqui que não definiu o time e tal. Bom, de qualquer forma, o Brasil, o último jogo, ganhou. O Brasil ganhou na Copa América da Argentina. E naquele jogo houve um mal-estar. Vocês lembram disso? Sim, sim. O Messi não ficou feliz. Teve aquela polêmica. Reclamou lá de um pênalti, não sei. E ele ficou bravo, né, o Messi? E hoje vai para o jogo. Quem não está no jogo é o Neymar. Mas o Messi vai estar lá presente, vai jogar para a Argentina. É um jogo bom, né? Todo jogo que é Brasil-Agentina, todo mundo quer ver. É jogo bom. Eu acho que quem está devendo mais, nos últimos cinco jogos, Hernandes, o Brasil venceu três, empatou um e perdeu um. Então, o Brasil tem uma vantagem no retrospecto aí contra a Argentina, mas não vence desde a Copa América. Cinco jogos com o Tite já e não conseguiu vencer aí do Brasil. Acho que é um jogo interessante, acho que é uma seleção realmente para teste. O Brasil jogar amistoso contra seleções mais fracas. A gente viu uns amistosos aí que o Brasil foi jogar recentemente na África. Apesar de ter empatado, assim, acho que não é, não significa tanto teste. O Brasil precisava de um time mais encorpado e acho que a Argentina é esse time. Só dois destaques que eu quero dar do time da Argentina para a gente ficar de olho. Lotharo Martínez, da Inter de Milão, e o Lo Celso, que é um jogador, joga de ponta esquerda, fora o Messi. Mas esses dois jogadores são jogadores que estão muito bem na Europa. O momento individual de alguns jogadores da Argentina na Europa é muito bom. Os momentos são muito bons deles. Então, vamos para a gente ficar de olho nesses jogadores contra o Brasil agora. Vamos ver o que vai dar. Mas o Brasil também tem time, eu acho que depende do time que o Tite vai armar, né? Mas a escalação do Brasil foi interessante, com vários jogadores. Rodrigo do Real Madrid, tem jogadores para ele testar, né? Vamos ver o resultado. É, tomara que depois a Copa América seja o melhor jogo do Brasil, porque até agora a gente não viu nada, né? É, foi muito bom, não. Acabou a Copa América, a gente não viu nada. Os amistosos, primeiro você tem razão, fracos. Sim. Primeiro os amistosos fracos. E depois a gente tem que ter um time de personalidade igual a Argentina para dar um teste, pelo menos igual para igual para falar. Vamos ver como é que nós estamos. O Tite, ele criou uma seleção europeia para jogar agora. Só que aí, então, as seleções estão jogando a Copa da Liga das Nações e é por isso que não deu certo. Mas eu acho que o Argentino é adversário do mesmo nível ali, que dá para jogar tranquilo. É isso aí, o jogo começa daqui a pouquinho. Duas da tarde, Brasil e Argentina e Riad. Vamos lá para o SBT Zap. Fernando de Aracatuba. Nossa, foi linda a virada da molecada ontem, merecido. Ele está falando do sub-17 da seleção. Daqui a pouco, Fernando, a gente vai mostrar os gols aí, viu? Vou mostrar os gols. Mas você tem razão. Foi um jogaço. Jogaço. 3x2. Linda a virada mesmo. O que mais? Ednilson de Rinopes. Carlos Hernandes, você acha que o meu Palmeiras tem chance de título? Ednilson, a gente nunca pode desistir, né? Quando você está no campeonato, você está no jogo. Ainda mais o Palmeiras. Está lá, está no jogo. Uma coisa que eu tenho que deixar bem clara aqui é que o Flamengo está pensando na Libertadores, que é uma final de um jogo só. Então, talvez isso tenha mexido um pouquinho com a cabeça dos meninos. Você vê o empate de 4x4 com o Vasco da Gama. Mas que tem chance, tem, né? Sim. Você não acha? Tem chance. Eu acho que não chega, mas existe a chance matemática. Existe. Matematicamente, pode chegar. Rogério Ricardo Moreira, de Catanduva, adora esse programa. Caio, você acha que o Corinthians tem chance de classificação para Libertadores? Vixi, aí é com você. Eu acho que o jogo desse fim de semana vai falar muita coisa, né? É um jogo de confronto direto contra o Inter. Mas eu acho que o Corinthians deu uma respirada boa com o Coelho. Os jogadores estão... Dá para você perceber no clima que os jogadores estão com mais vontade de jogar. Então, eu acredito que existe a chance, sim. Acho que o Corinthians tem chance. Está aí, Rogério. Tomara. Nivaldo Teixeira, de Presidente Prudente, Alô Prudente. Por que a FIFA marca esses amistosos na reta final do Brasileiro? Não, mas tem um detalhe. De qualquer forma, a FIFA marcou, mas não tem ninguém. É, não. O Tite chamou... É. Ninguém foi do Flamengo. O Bruno Henrique não foi. O Gabigol não foi, viu, Nivaldo? Eles não mexeram. A CBF está tendo um bom senso com relação a isso esse ano. Acho que merece até ser elogiado por isso, né? Está evitando chamar jogadores que estão em decisões. Eu acho que isso é importante. É, e tem um outro recado, Nivaldo. Olha, os clubes, eles votam essas datas FIFA. É isso. Eles acabam votando, tem a votação. Eu acho até que o bom senso prevaleceu. Ninguém levou, daqueles clubes que estão chegando, ninguém levou ninguém. Exatamente. É isso aí. Intervalinho comercial é bem rápido. Já já tem os gols do Brasil ontem do Sub-17. Na grande virada. Até. Rapaziada, estamos de volta com o nosso SBT Esporte junto com você. No residencial Aiboré, a Black Friday já começou. Lançamento da segunda fase com descontos de 4 mil reais da construtora, mais o desconto do governo de até 20 mil reais. Casas de dois ou três dormitórios com 160 metros quadrados de terreno, saia do aluguel com qualidade de vida num bairro novo e todo planejado. É muita moleza, veja só. Amor, já pensou se a gente tivesse a nossa própria casa? A mamãe podia morar com a gente. Pare de sonhar e realize. As obras do Aiboré já começaram. E para comemorar, vamos dar 4 mil reais de bônus, mais o desconto do governo. Aproveite, é por pouco tempo. Visite o decorado na rua Riachuelo, esquina com Araçaz. Acesse residencialamoré.com.br Tá aí, não perca essa super oferta do residencial Aiboré. Obras já começaram. Manda um WhatsApp e agende sua visita na casa decorada 18981348989. Eu vou repetir, 18981348989. Residencial Aiboré. Rapaziada, nós do SBT Esporte estivemos em um evento super legal. Revivemos grandes momentos para você que gosta de futebol no rádio esportivo do nosso interior. E eu tenho uma grande surpresa para vocês que estão acompanhando a matéria. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Eu te convido agora a usar a imaginação. Vamos voltar ao passado. A era de ouro das narrações esportivas. Para todas essas feras do rádio, o veículo é sinônimo de improvisação e dinâmica. Os narradores precisam dessas características para cativar o ouvinte e transmitir a emoção na hora em que está narrando. Evidentemente, tem que ser fiel naquilo que a gente está transmitindo, no caso do jogo de futebol, e procurar retratar aquilo que a gente está vendo no campo para o ouvinte que está sintonizado no rádio. Essa é a essência da transmissão do futebol no rádio. Você tem que fazer com que as pessoas que estão te ouvindo possam entender onde está a bola, se ela está na defesa, se está no ataque, se está no meio de campo, se é na ponta esquerda, na ponta direita. Então você tem que desenhar, na verdade, onde é que está a bola, para que o torcedor possa acompanhar. O terceiro encontro dos amigos do rádio e da TV em Tupã reuniu estes profissionais. E quem está no meio sabe da importância que é ter trabalhado com essas feras e da oportunidade que o rádio ofereceu a cada um na carreira. Eu tive a felicidade muito grande de trabalhar com uma equipe deste porte. Os narradores da minha época eram Fiore Giliotti, Flávio Araújo, Enio Rodrigues, Borges Júnior, Zé Paulo de Andrade e Alexandre Santos. O rádio é uma escola de vida, o rádio é uma escola de jornalismo, de informação, de síntese e de espichar quanto necessário para preencher aquele espaço. Quando você tem 30 segundos para falar, para dar uma informação, você compacta, né? E quando você precisa de preencher um minuto porque vai entrar alguma outra coisa, preparando o material, você está vendo que o seu colega do lado arrumando equipamento para entrar, você consegue levar o ouvinte com informação, né? Sem encher linguiça, tem que ser informação. E como não poderia ser diferente, o maior nome da narração esportiva do Brasil ainda cativa muitos fãs. Ele continua sendo um artista. Infelizmente, ele não ilustra mais os lances para os ouvintes. O pai da matéria pinta quadros e mantém a veia criativa viva. Osmar começou com a gente lá na rádio de Oswaldo Cruz. E nós éramos garotos ainda. Osmar com 16 anos, eu com 18 anos. Se não fosse o acidente do Osmar, ele continuaria sendo hoje o primeiro cara do rádio esportivo. O divisor de água é o Osmar. E é verdade, né? Nosso querido Osmar Santos, Caio, a gente é discípulo dele, né? Ídolo, né? É, o ídolo nosso, o ídolo do nosso rádio esportivo. Mas eu quero agradecer, muito obrigado ao Davi, o Derneval, o Jairo, vocês que proporcionaram esse terceiro encontro aí de narradores esportivos, de locutores, de técnicos, essas figuras maravilhosas, né? Meu amigo Juan, todo o pessoal aí de Tupã, gente, muito legal mesmo. E falar do Osmar é tudo de bom, né? Porque o Osmar teve, todo mundo sabe, que sofreu aquele acidente em 94. E isso, ele que era um cara que falava lá 100 palavras por minuto, de repente hoje fala algumas palavras só. Mas encontrou o seu outro lado, o seu outro talento, que é de ser um artista plástico. Então hoje ele pinta quadros maravilhosos, né? E o Osmar ontem veio de São Paulo para passar essa noite gostosa com a gente. Legal. Parabéns. Nossa, Osmar Santos. Um abraço para todo mundo aí. Você que está aí ouvindo, olha só a fera. Narrava pouco, né? Narrava pouco. Muito bom, um monstro. E o legado que ele deixou para todo mundo, né? Incrível, né? Acho que merece toda a homenagem possível e todo o encontro que ele puder estar junto. A gente sabe, todo mundo sabe do acidente de 94. Realmente deixou muita gente triste. Meu pai me falava muito do Osmar. Então, ter ele entre a gente ainda é maravilhoso. E poder compartilhar e homenagear o trabalho que ele fez é melhor ainda, né? Muito bom. Ah, sem dúvida alguma. Deixa eu dar um abraço para o meu amigo Daércio Neto, Genildo Santos, Sérgio Vitale. Nossa, Cledia Oliveira. Faltou você, hein, garotão? Vamos embora? Vamos embora, que hoje é feriado, né? Vamos embora. Bom, vamos terminar. Vamos deixar uma narração do Osmar para a rapaziada curtir. Deixa aí. Bora. Valeu, gente. Até mais. Valeu, galera. Valeu. Osmar Sampai está dominando. Limpando pela minha direita, enfia a bola na ponta. Claudio desceu, livre, invadiu a grande área, pensou o gol, cruzou mal na boca do gol. Edmundo olhou, bateu. Gol!